Estenda suas mãos no 3, Pastor Tiago, deixa Deus te usar. 1, 2, 3. Pastor Tiago, deixa Deus te usar. Aleluia. Obrigado, irmão. Glória a Deus. Quem está feliz? Existem segredos para quem quer ter uma vida com Deus e prosperar em tudo que Deus nos propõe. Família, ministério, finanças, vida emocional, sentimental. Não importa a área que você esteja buscando no crescimento, existem princípios para crescer. E a gente às vezes esquece que quanto mais nos aproximamos dos princípios, mais perto das promessas ficamos também. Então eu tenho certeza que nessa noite vai ser uma noite de liberação de muitas promessas sobre a tua vida. Porque hoje nós vamos nos aproximar de princípios. Nós vamos nos atar a princípios e isso vai gerar recompensas no mundo espiritual para a sua vida, para a sua casa e para o seu ministério. Amém? Abre sua Bíblia em João, capítulo 6, versículo 9. João, evangelho de João, capítulo 6, versículo 9 diz assim. Está aqui um rapaz, é uma famosa passagem bíblica, todos vocês conhecem. Mas eu quero que vocês fiquem atentos a um detalhe que Deus quer lhe ensinar hoje. Está aqui um rapaz que tem cinco pães e dois peixinhos. Mas o que é isto para tantas pessoas? Na versão que vocês estão vendo aqui atrás, na NVI, diz aqui está um rapaz com cinco pães e dois peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Na verdade, nós temos muita dificuldade em trabalhar com pouco. O ser humano é assim. Se você tem pouco dinheiro... Quem aqui tem pouco dinheiro? Eu vou te dar uma notícia boa. Você está bem melhor do que quem não tem nada. O problema do pouco é que você foca tanto no pouco que esquece que tem gente que não tem nada. Tem gente que fala o seguinte, olha, o pastor me deu uma oportunidade na igreja, mas eu não vou falar não, porque eu não sei muito da Bíblia. Olha, abriu uma oportunidade para mim de emprego, mas eu estou com medo de entrar porque eu não sei muito sobre esse negócio. A gente sempre tenta limitar o pouco que a gente tem, seja de dinheiro, de conhecimento, de dons. A gente foca muito no pouco. Só que o pouco que você sabe é muito para quem não sabe nada. E a Bíblia vem e diz o seguinte, que quem é fiel no... Quem é fiel no... Sobre muito, ele vai te colocar. Quer dizer que o pouco não é um destino, é um processo. O pouco não é a tua realidade, é uma fase para saber se você consegue ser fiel naquilo que tem. Então, quando Jesus fala, a multidão está faminta, nós vamos alimentá-los? Os discípulos falam, olha, tem um rapaz que tem cinco pães e dois peixinhos. Aí vai manifestar a mentalidade que todo ser humano tem de focar no pouco. Mas o que é isso para tanta gente? Então a gente foca muito naquilo que é limitado. Você tem um sonho, por exemplo, de comprar uma casa, aí você fala assim, ah, quem me dera? Não tem dinheiro nem para a entrada. Então você foca sempre naquilo que tem. Você nunca abre a mente para as possibilidades do futuro. Você não está contando com o milagre do Senhor. Você não está contando com a tua rede de relacionamentos, que pode surgir um negócio na tua rede de relacionamentos e você conseguir a entrada. Você não está contando com uma mudança de juros do banco. Às vezes você vai lá financiar, quando vê, aprova seu nome. Quem já entrou numa loja com o nome sujo e fala assim, nome de Jesus vai aprovar? Eu creio. Passa aí. Se for de Deus. Porque o crente, quando está com o nome sujo, ele espiritualiza mesmo, irmão. Se for de Deus, vai passar. Aí ora. E unge a loja. Né? Todo mundo diz assim, eu sei que bem que é isso, pastor. Me pegou. Mas a verdade é que o pouco, ele é apenas uma fase, se você for fiel na fase. O pouco é apenas um pedaço do seu caminho, se você não focar nesse pouco, mas focar no futuro, que pode ser muito. Por que pode? Porque depende de você. Não existe esse negócio. Será que é da vontade de Deus que eu me dê bem? Será que é da vontade de Deus que eu seja feliz? Será que é da vontade de Deus que eu prospere financeiramente? Será que é da vontade... Ué, se não é da vontade de Deus, para que ele mandou Jesus Cristo morrer na cruz por você? Para você não ter nada? Para você ficar enfiado nos seus pecados, nas maldições, nas suas limitações? Ou seja, é claro que é da vontade de Deus que a gente cresça. A gente só não cresce porque a gente foca no pouco que tem hoje. Eu lembro quando Deus me chamou para começar a pregar, quatro anos atrás. Eu falei assim, Deus, não é possível. Por quê? Porque eu estou quebrado. Quem vai acreditar num homem que está devendo? Quem vai acreditar? Eu não tenho tanto conhecimento. Como é que eu vou fazer? Eu ficava dando desculpas para Deus. Porque eu achava que o pouco que eu tinha de conhecimento não era suficiente para falar no altar. Porque eu achava que a minha situação financeira não me habilitava a falar com pessoas. Eu estava quebrado também emocionalmente. Então eu falava assim, poxa, eu estou com tanta coisa no coração. Como é que eu vou fazer isso? A gente foca tanto na realidade atual. A gente foca tanto na limitação. Que a gente impede, a gente fica impedido de dar o primeiro passo. Só que o teu futuro só começa quando você dá o primeiro passo. Enquanto você está focado no que você tem hoje. Não, eu só tenho cinco pães e dois peixinhos. Tem cinco mil pessoas. É claro que não vai dar. Então eu não vou nem fazer. Muita gente não está vivendo o melhor de Deus na sua liderança. O melhor de Deus na sua capacidade de produção. Porque não teve coragem de dar o primeiro passo. O primeiro passo é sem ver mesmo. É pela fé. Porque você não tem condição nenhuma de avançar naturalmente. Ainda assim você acredita que sendo fiel naquele pouco que Deus te confiou. Você pode chegar no muito. Então Deus me pediu. Olha Tiago, eu quero que você comece a ensinar as pessoas. Mas como eu vou fazer isso? Se eu tenho pouco. Tinha pouco contato. Era pouquíssimo conhecido. Tinha pouco dinheiro. Estava devendo mais. Então como é que eu ia começar algo? Você sabe o que eu fiz? Só dei um passo. Um dia surgiu uma oportunidade. Uma pessoa que ia pregar faltou. E me pediram para falar 20 minutos. Eu lembro que o organizador do evento ainda falou assim. Dá uma enrolada lá de 20 minutinhos. Eu falei assim, ok. O que mudou minha vida não foi uma palavra profética. Não foi um sonho de um anjo. O que mudou minha vida foi ter coragem de dar o primeiro passo com o pouco que eu tinha. Eu peguei e subi com vergonha, despreparado, com pouco conhecimento, com poucos contatos. Com pouco dinheiro. Estou falando pouco dinheiro porque eu lembro que na época eu tinha uns 80 reais no bolso. Para não falar que eu estava na miséria, para não ser mentiroso, eu tinha uns 80 reais no bolso. E subi com pouco e fiz. E dei o primeiro passo. Aquele primeiro passo mudou completamente a minha realidade. Se eu estou vivendo o que eu estou vivendo hoje, é porque eu acreditei que com o pouco que eu tinha, Deus podia fazer muito. Agora tem o seguinte. Quando aquele menino, é aqui que entra o primeiro princípio de hoje. Quando aquele menino entrega os cinco pães e dois peixinhos, ele não pergunta, mas o que eu vou ganhar em troca? Porque o princípio de servir é dar sem esperar receber. Anote isso. O princípio de servir é dar sem esperar receber. Se você espera receber, você está fazendo um negócio, você não está servindo. Fala assim, eu vou ajudar o Miquel em tal coisa, mas com certeza, daqui a um mês, dois meses, ele vai me fazer tal coisa, vai me apresentar fulano também. Então eu estou fazendo um negócio com ele, não estou servindo. Servir é, toma meus cinco pães e dois peixinhos, eu perdi para você. Toma. Eu vou te apresentar o fulano e não espero que você me apresente o ciclano. Toma aqui, o meu contato é teu. Eu vou doar minha vida para pregar a palavra e não estou esperando que você faça algo por mim. Se você só receber a palavra, já é o suficiente para mim. Então quando você começa a dar sem esperar receber, ah, irmão, você se aproxima de um princípio que começa a liberar uma série de promessas sobre a tua vida. Muita gente está na igreja trabalhando, mas está fazendo negócio. Quando o pastor aparece, ele vai ficar com a vassoura. Quando o pastor fala assim, pô, eu estou aqui cargando essa vassoura. Ou seja, tudo que ele faz é para alguém ver. Tudo que ela faz é para alguém aprovar. Você está pensando já no próximo título, se eu servir bem como obreiro, um dia eu viro diácono. Porque muita gente que não teve a oportunidade de ter título nenhum lá fora, acha que a igreja é cabide de título. Então, quem sabe eu ganho um diploma de batismo, um diploma de diácono, já vou ser alguma coisa na minha família. Tem gente que está confundindo as coisas, porque servir a Deus não é igual servir ao homem, que sim, você precisa esperar algo em troca. Se você serve no teu trabalho, você está esperando o teu salário. É lógico. Servir ao homem é esperar algo em troca. Quando você vem servir a Deus, servir significa eu dou sem esperar nada em troca. Eu sirvo, eu sou voluntário, eu sou diácono, eu sou obreiro, eu ministro louvor, eu faço o que eu tenho que fazer, eu prego a palavra, mas eu não estou esperando uma bênção especial, eu não estou esperando o reconhecimento do pastor, eu não estou esperando uma plaquinha de título, eu não estou esperando nada, eu estou devolvendo o meu pouco, porque eu creio que Deus é o único que pode me colocar sobre o muito. Título não me coloca, pastor não me coloca, o irmãozinho da igreja não me coloca, o único que pode me tirar do pouco para o muito é Deus. Então toda a minha confiança está nele. Eu trabalho para os outros, confiando nele. Agora deixa eu te contar o segundo segredo. Depois de você servir sem esperar nada em troca, você tem que lembrar que a única forma de você servir a Deus, anote isso, a única forma de você servir a Deus é alimentando pessoas. Por que os cinco pães e dois peixinhos deram resultado e está na história? Porque tinha a ver com pessoas. Você, quando Deus te pedir, me sirva, Ele vai estar te pedindo para ajudar pessoas, sempre. Servir a Deus não é botar uma roupa de linho e ficar sozinho no quarto orando e adorando, você não está servindo a Deus. No mais, você pode estar adorando, tendo contato com Deus. Servir a Deus sempre está diretamente ligado às pessoas pelo qual Ele enviou o seu único filho para morrer e ressuscitar por eles. Então sempre que você está ajudando pessoas, você está servindo a Deus, sempre. Alimentei o faminto, ajudei aquela irmã que não estava com gás, estava com gás terminando no fim do mês. Olha, te dou uma carona da igreja para você não ir de ônibus. Toda vez que eu sirvo, desde limpar o banheiro, desde abrir a porta para alguém, qualquer coisa que envolva o ser humano, eu não estou falando de igreja, não. Irmão, eu estou ouvindo uma batida de viagem, viajando todo dia, às vezes, pegando em duas cidades, três cidades no mesmo dia, pegando voo. Hoje eu tive que pegar um helicóptero para chegar até o avião para pegar para vir empregar para vocês aqui. Todo dia, toda hora. Vai, pega, sai, viaja. E eu estou cansado, noite sem dormir, e vejo uma senhora entrando no avião sem poder carregar a mala direito. Olho para o avião com 200 pessoas, ninguém levanta. Eu levanto, cansado, esgotado, sem dormir sete dias. Me dá aqui, senhora. Vamos lá. Eu estou sentado na primeira poltrona. Qual é a sua? 37B. Ela vai, satanás, é brincadeira. E vamos. E vamos lá para o 37B. Por quê? Eu não estou esperando que aquela senhora me dê uma gorjeta. Obrigado, meu filho. Toma 10 reais. Eu não estou esperando que ela bata uma selfie e bote no Instagram dela. Obrigado, menino, por ter me ajudado. Eu faço, porque quando eu sirvo alguém, sem esperar nada em troca, eu estou servindo diretamente a Deus. E aí Deus começa a colocar o dedo dele, a mão dele, no pouco que eu tenho. E quando Deus coloca a mão no pouco que você tem, cinco pães e dois peixinhos alimentam uma multidão inteira. E ainda sobra doze cestos. Então eu dei o primeiro passo e comecei. Muito parecido com a história que você bem conhece de Pedro. Os discípulos estão no barco, Jesus vem andando sobre o mar e quando eles veem Jesus andando sobre o mar, imagine, vem cá, Pastor Leandro, na frente. Pode ficar aqui. Quem é que conhece o Pastor Leandro há três anos, pelo menos? Mínimo de três anos. Ok? Três anos. Levanta a mão lá atrás. Fica uma pessoa de pé que conhece o Pastor Leandro há mais de três anos. Fica de pé. Quase. Fica de pé. Qualquer pessoa. Só para dar um exemplo. Quem é essa pessoa aqui que você está vendo? É o Pastor Bruno ou o Pastor Leandro? Tem certeza? Por que você acha que é o Pastor Leandro? Me dá uma característica aí. O que você está vendo? Não, amém. Amém. Mas como... Glória a Deus. Mas por quê? Eu já senti aqui. Mas olha só. Mas você tem que estar vendo alguma coisa para reconhecê-lo. É a barba? É o cabelo? A barba? Ótimo. Obrigado, irmão. Agora alguém lá atrás. Lá atrás. Levanta alguém lá atrás que conhece o Pastor Leandro há três anos, pelo menos. No mínimo três anos. Lá atrás. O mais atrás possível. Não tem ninguém? É você mesmo, irmão. Aí, irmão. Você. Quem é esse aqui do meu lado? O que você está vendo daí para dizer quem é o Pastor Leandro? Barba, altura, cabelo branco. Você está mal. Ela quer dizer que você está mal. Eu entendi, irmã. Já entendi. Traduzindo. Vou traduzir aqui para o irmão em inglês. Você está muito... Very bad, ela falou. Ela quer dizer. Escuta isso. Quem conhece o Pastor Leandro há pelo menos três anos, ainda que esteja a metros de distância, não confunde ele. Porque tem características que não deixe com... Às vezes está de costa. E quanto mais íntimo você é, a esposa, de costa, em qualquer lugar vai reconhecer. O Leandro ali, ó. Obrigado. O senhor tem talento para ator. Tem que pensar nessa carreira. Agora, quando Jesus aparece andando sobre as águas, os discípulos não reconhecem ele. não era um espírito, era Jesus. Os discípulos gritam, é o fantasma. Fantasma existe? Fantasma existe ou não existe? Se fantasma não existe, como é que os discípulos de Jesus acharam que era o fantasma? Eles preferiram acreditar que era algo que não existe do que algo que existe fazendo o impossível. Assim é o ser humano. A gente prefere acreditar em fábulas, em contos, em coisas que não existem do que acreditar que Deus pode fazer o impossível. E aí Jesus vem andando sobre as águas e Pedro, o único mais corajoso, porque era mais esquentado, mais para frente, mais sanguíneo, ele fala assim, Senhor, se és tu. Mas como assim se és tu? Não reconhece Jesus? Não vê a barba? Não vê o cabelo branco? Não sabe quem é? Se és tu, manda-me ter contigo. E Jesus fala assim, Ok, pode vir. E Pedro coloca os pés das águas e começa a caminhar. Diz a Bíblia que ele percebendo que os ventos estavam fortes, teve medo e afundou. Quando ele afunda, Jesus coloca a mão lá no fundo da água, puxa Pedro e fala assim, Homem de pouca, por que duvidaste? Homem de pouca, por que você duvidou? Então Pedro, qual era a medida de fé de Pedro? Pouca. Isso prova que você pode ter muito ou pouco. Qual era a medida do apóstolo Pedro? Pouca fé. Dias depois, vem o Pentecostes e um pregador é selecionado para pregar. Quem prega? Quem é selecionado? O analfabeto, o de pouca fé, o esquentadinho. Pedro é o selecionado para pregar. Quando ele prega, três mil almas se convertem. Dias depois, ele está andando em Jerusalém e a sombra dele ia passando e as pessoas iam sendo curadas. Presta atenção. Se com pouca fé, ele andou sobre o mar, se com pouca fé, ele converteu três mil pessoas, se com pouca fé a sombra dele curava, o que ele faria com muito? Agora, presta atenção. Você está focado em ter muito porque você não está usando pouco. Porque Pedro, com pouco, usando, deu certo. O problema não é ter muito ou pouco, é se você está usando o que Deus te colocou, ainda que seja pouco. Então, você fala, não, pouco eu só tenho cem reais, eu não vou dar porque, poxa, eu só tenho cem. Então, fica com cem para sempre. Não, eu só tenho pouca energia, eu trabalhei muito essa semana, não vou servir na igreja porque eu estou com pouca energia, vai ficar com pouca energia para sempre. Porque se você não consegue usar o pouco que Deus te deu, como ele vai saber que você está preparado para ir para o próximo nível? Então, Pedro depois vira o pastor da igreja e Jesus fala, tudo que você ligar na terra vai ser ligado no céu, da chave do reino dos céus, porque ele soube usar o... Tremendo! Ele soube usar o pouco. Isso quer dizer que para Deus pouco importa se você está com um real ou com mil reais, você está com um talento ou com dez mil talentos. Se você sabe muito ou sabe pouco, o que Deus está preocupado é se você está usando o que tem. Então, se eu começo a servir sem esperar nada em troca, se eu começo a dar minha vida, meus talentos, o pouco que eu sei para as pessoas, começo a mudar a vida das pessoas, alimentar as pessoas, e começo a focar no pouco que eu tenho no sentido de entregar, doar, servir, com toda a minha limitação, isso quer dizer que cada dia que eu der um passo pela fé, Deus vai expandir minhas possibilidades. O mesmo Tiago que subiu há quatro anos atrás para pregar ali pela primeira vez em uma conferência, é o mesmo Tiago hoje. Continuo me achando sem conhecimento suficiente, continuo me achando limitado em um monte de coisa, quando eu oro para Deus, eu falo, Deus, por favor, se você não me ajudar, como é que eu vou fazer? Eu continuo cheio de incertezas em relação ao futuro, porque eu sou ser humano igual a você. Só que é o seguinte, o que está na minha mão, irmão, eu estou usando, mas estou usando bonito. O pouco que eu tenho, eu estou fazendo. aprendi a escrever, então o pouco que eu sei escrever, eu estou publicando o livro. Eu sei falar um pouco em público, sei falar um pouco em público, estou falando. Eu estou cansado, mas estou aqui. Porque eu estou usando o pouco que eu tenho. E aí, quando eu começo a gastar o pouco que eu tenho, Deus começa a me dar muito para continuar gastando. Seja dom, seja talento, seja recursos financeiros, seja vida emocional, seja vida espiritual, ministério, seja o que você estiver focando, o que você estiver sonhando para o futuro. O problema é que você se limita tanto ao pouco, que Deus não consegue, por questão de princípio, não porque Ele não é poderoso, mas por questão de princípio, Ele não consegue te passar para o próximo nível. Ele não sabe administrar 10 reais, como é que eu vou botar 10 milhões? Eu sempre faço isso com meus filhos. Minha filha está aqui hoje, esses dias eu dei um dinheiro para ela, 40 reais, alguma coisa assim, falei, filha, toma, esse é o dinheiro da sua semana. Ela, rapaz, muito obrigado, não tenho muita ideia de quanto, do que dá para fazer 40 reais, mas ficou feliz da vida, e tudo, lembre-se, que esse é o dinheiro da semana. Entendi, pai, esse é o dinheiro do que? Da semana. Aí, primeiro shopping que vai, o que a criança quer fazer? Gastar. Ela quer achar a boneca de 40, o sorvete de 40. Olha só, não importa se é boneca ou sorvete, tem que ser de 40 para gastar. É assim ou não é, joga? É muita coisa. E ela fala assim, pai, eu posso gastar? Eu falei, poder, você pode, o dinheiro é seu, está dado. só que esse é o dinheiro da? Semana. Tem muita coisa que Deus te deu e você gasta sem sabedoria nenhuma. Deus te deu para meses, você joga fora em um dia. Tem amizades que eram para durar anos, durou semanas com você. amizades que virariam conexões, que te colocariam em lugares que você nunca sonhou entrar. Porque tudo, tudo, tudo tem a ver com pessoas. Suas maiores felicidades, suas maiores tristezas, suas frustrações, suas conquistas, tudo vai ter a ver com pessoas. Os lugares que você vai entrar, os lugares que você vai ter que sair, tudo tem a ver com pessoas. Então, se você souber usar o pouco que você tem para abençoar pessoas, para se conectar com pessoas, para alimentar pessoas, o que vai ser impossível para você? Qual é a faculdade de administração que José fez para poder governar o Egito com tanta perícia? Ele foi para a Universidade do Cairo? Não. Ele era presidiário. E quando um presidiário vai achar que pode governar alguma coisa se ele tem pouco conhecimento administrativo? Se ele não tem diploma, ele não tem formação. O nosso pouco sempre, sempre vai ser uma estratégia do inimigo para te limitar. É claro que você não vai conseguir. Você não foi para a faculdade. José também não foi, administrou o Egito. Steve Jobs também não foi e inventou o iPhone. O pouco que você tem sempre vai ser a estratégia do inimigo para fazer você parar. Eu tenho pouco conhecimento, eu tenho pouca sabedoria, eu não sei lidar com as pessoas. Quem é que não sabe lidar com o ser humano? Não sabe. É egoísta, é ignorante, fala com os outros altos, não perdoa. Tem alguém que... Assim não, né? Graças a Deus, todo mundo perfeito. Senhor, leva a igreja. Pode levar. Deixa eu fazer o gabinete com a tua esposa, que eu vou escutar a verdade hoje. Pastor, você é um ignorante, pastor. Isso aqui, ó, entre Satanás e ele, ó, fica difícil saber que é pior. Tem marido, irmão, que Satanás fala assim, bonito, rapaz, estou aprendendo técnicas novas com esse cara de tortura. É bonito se ver. Tem gente que está aposentando Satanás, de tanto que inferniza a vida dos outros. Satanás fala, não preciso mais trabalhar, o cara está fazendo o meu serviço de graça. Estou nem pagando, o cara está lá infernizando todo mundo, falando mal de todo mundo. Quem pegou essa aí? Não catuca o marido agora, não. Espera acabar, por favor. Não dá problema. Então, escute. Deus nunca vai te dar muito direto. Ele vai colocar o pouco e vai ver o que você vai fazer com esse pouco. Pouco dinheiro, como é que você lida? Poucos amigos, como você lida? Pouca unção, como você lida? Tem gente que tem pouca unção, entra na igreja assim, ó, não toque em mim, que eu sou ungido. Tem pouquinho. É uma gotinha de azeite só que ele tem. Por favor. Fale com a minha secretária, contacte-me, por favor. É? Não é assim? Só tem uma gotinha. Deus fala assim, se eu botei uma gota de unção nele, ele já está nesse nível, como eu vou derramar a verdadeira unção, o óleo, para que ele profetize, para que ele fale, para que ele seja boca de Deus na Terra? Ou seja, Deus sempre vai colocar muito pouco em você para saber o que você é capaz de fazer com pouco. pouco talento. Você vai começar cantando na igreja, vai dar uma desafinadinha, vai errar um pouquinho, uma coisa ou outra, você começa com pouco, mas à medida que você vai sendo fiel àquilo, as coisas vão começando a crescer. e quando menos você espera o que era para uma igreja com 500 pessoas, 400 pessoas, vira uma canção de uma nação inteira. A nação começa a cantar a música que saiu de você porque você foi fiel no... pouco. A mesma coisa vale para o dinheiro. Todo mundo aqui começou do mesmo ponto, com pouco. Todo mundo aqui, Deus é tão justo, falou, todo mundo começou com pouco. Você tem pouco, se você vai ter muito, agora falando de recursos financeiros, vai depender do que você faz com pouco. Tem gente que tem pouco e compra um carro que não pode pagar para mostrar que está vencendo na vida. Pronto, gastou pouco, Deus falou, já sei que eu não posso dar nada para ele. Qualquer coisa que eu der, ele vai comprar para mostrar para os outros que pode. e Deus está precisando de pessoas que sirvam os outros e não que se compare a outros. Deus está precisando dessas pessoas que fazem, o pouco que eu tenho é para servir você, é para ajudar você. O pouco que eu tenho é para te colocar em outro nível, o pouco que eu tenho é para te auxiliar, o pouco que eu tenho é para que você comece a avançar, porque quando eu estou fazendo você avançar, Deus está me transportando do pouco para o muito. É assim que funciona. eu nunca, eu falo isso diante do Espírito Santo, eu nunca escrevi um livro para virar best-seller. Eu escrevi um livro para ajudar as pessoas, Deus, me dá sabedoria, best-seller é o livro mais vendido. Todos os nossos livros estão na categoria de mais vendidos do país. Mas eu nunca escrevi, vou escrever, vou ficar muito famoso com isso, olha, vou ganhar dinheiro, vou, nunca, eu sempre pensei assim, eu preciso escrever esse livro para que as pessoas não errem no que eu errei. Eu preciso escrever esses livros para que as pessoas não passem pelo que eu passei. Para que as pessoas vão sofrer se eu já sofri, já sei qual é o caminho do sofrimento, não entra por aqui. Foi para isso que eu comecei a escrever. Mas como eu fui fiel nesse pouco, Deus me colocou sobre o muito. Eu rodando no Brasil agora, passei por uns 10 aeroportos, todos estão com o meu livro lá estampado nas lojas, nas livrarias dos aeroportos. Por quê? Porque em algum momento eu pude ser fiel no pouco. meu primeiro livro, eu mesmo imprimi com um amigo meu, o pastor Leandro me recebeu aqui algumas vezes. Eu vinha de baixo, com o livro de baixo do sovaco aqui, eu e minha esposa. Minha esposa ligava, pastor Miquel, você pode receber a gente para uma palestra? Eu tinha um livro rumo ao lugar desejado nessa época, era uma capinha vermelha, toda feia, lembra? Livro todo mal fabricado, eu mesmo fiz junto com um amigo meu, o Roberto. Fizemos o livro, a gente ficava de igreja em igreja, lugar em lugar, você ajuda, quando Deus viu que eu estava fiel no pouco, ele falou assim, eu vou promover esse menino. E uma vez eu recebi uma ligação de uma editora nos Estados Unidos e falou, olha, nós estamos procurando um livro nesse segmento e a gente precisa de alguém que fale de espiritualidade, mas também fale de desenvolvimento pessoal para falar de atualização, porque o mundo está mudando muito e as pessoas não estão se atualizando. Eu falei, eu tenho um livro, não tinha nada, eu tenho um livro, ele tem, eu vou escrever agora, 12 dias para atualizar a sua vida. Irmão, eu inventei na hora. Imagina, a editora americana me ligando, eu falei, eu estou escrevendo um 12 dias para atualizar a sua vida. Ele disse, o nome é bom, eu falei, é bom, rapaz. E aí? Ele falou assim, vem para Miami sexta-feira. Eu falei, o Amado está convidando, está pagando? Eu vou ter que... Não, a editora está pagando tudo para você. Sexta-feira, irmão, estava eu lá com o meu pouquinho de talento, embarcando para Miami para fechar o contrato. Aquele livro me botou em mais de 20 países. Meu livro foi traduzido em idiomas diferentes. Mas o que ninguém sabe, porque não dá para botar no Instagram as derrotas, né? Você só bota no Instagram dentro do avião. Partiu, Paris. A vitória é minha em nome de Jesus. Você só bota isso. Eu suando igual um porco com o livro debaixo do braço, tentando... Isso não dá para postar no Instagram de graça. Então você conhece o lado bom, mas qualquer pessoa que você vê hoje governando em qualquer área da vida foi fiel no pouco porque é um princípio bíblico. E Deus ama quem sabe administrar o pouco. Porque o pouco mexe com todas as áreas da tua vida. Por exemplo, mexe com as tuas emoções. Quando você tem pouco, mexe muito com as emoções, né? Caramba, como é que vai ser amanhã? Eu tenho pouco, acho que... São três contas e eu tenho um dinheiro. Ou seja, um dinheiro, dá para pagar uma conta, vou fazer sorteio, joga as três e se for alto aqui cair, eu pago. Meu irmão sabe como é que funciona, né? Os irmãos são especialistas. Eu vim aqui que o pessoal já sabe como funciona. E aí Deus me libertou já faz um tempo disso, mas já fiz muito isso. Senhor, seja feita a tua vontade. O que eu pegar é para pagar. E Deus ama ver como você lida com pouco. Com pouco dinheiro, com pouco talento, com pouco recurso, com poucos amigos, com poucas oportunidades. as portas nunca se escancaram para mim, mas uma portinha já abriu, você que não entrou. Você que não estava preparado, você que quis escolher. Ah, não, isso eu não faço. Porque tem gente que além de ser pobre é orgulhoso, esse é o pior. Mas você tem alguma coisa? Não, mas isso eu não faço. Você está falando sério? Estou. Eu tenho meu orgulho a zelar. Só que era ali que você ia conhecer alguém que ia te botar num lugar que você merecia estar. Só que era ali que Deus ia ver teu coração e ia promover a lugares que a tua capacidade não te levaria. Deus está chamando uma geração de servos, de obreiros que são fiéis no pouco. É o que eu tenho que fazer? Botar a camisa de voluntário e ficar ali? Ah, mas eu vou ser o melhor voluntário. Chegou alguém, eu vou comer. Vem, vem, vem. Vem todo mundo. Meu Deus é maluco, eu não sou voluntário. Vem, vem que eu estou... Dançando na porta dele. Para chamar o público. O que Deus colocou na tua mão para fazer? A Bíblia diz assim, tudo que vier as tuas mãos para fazer, faça conforme as tuas forças, porque para a sepultura, que é o lugar que nós vamos, não haverá sabedoria, nem trabalho, nem coisa alguma. Então, quando o meu pastor me pede alguma coisa, quando meus mentores me pedem alguma coisa, ah, irmão, eu lembro as primeiras vezes que o meu mentor ministerial me ligou, a primeira vez, ele falou assim, eu preciso que você esteja comigo na minha conferência, irmão. Imagina você com pouco, tendo que ir para um lugar onde todo mundo tem muito. você não sabe como vai comprar passagem aérea, você não sabe com que roupa vai, você não sabe nada, tudo que você tem é pouco, você tem poucas palavras e pouco conhecimento na mesa que você vai sentar. E eu lembro dessa primeira vez, então eu tive que ligar para um ou dois amigos e falar, olha, você me empresta o cartão de crédito? Porque foi logo no meu início que a primeira oportunidade apareceu e eu podia falar, Deus sabe que eu não tenho, não dá para ir não. Mas, irmão, se você sabe usar as poucas oportunidades, Deus vai encarar muitas oportunidades. E lá fui eu, parcelando no cartão a passagem, com poucas palavras, pouco conhecimento, poucos amigos, pouco dinheiro, mas entrei na pouca oportunidade que Deus me deu. Na pouca oportunidade eu entrei. Nunca mais saí de lá, estou até hoje. E estou levando gente comigo, estou levando até gente de São Gonçalo. Para você ver como é que eu vou... Eu falei, não, não quero nem saber. Vou levar todo mundo. Tem gente de São Gonçalo entrando na porta comigo. Amém? Tem vaga ainda para quem é Gonçalense, hein? Então, você precisa entender. Até hoje está pagando 18 vezes que ele parcelou, mas está uma benção, porque foi. O importante é que foi. E... Botei um pastor Leandro numa que ele falou assim, Tiago, o que eu estou fazendo aqui? Eu falei, São Gonçalo, calma. Deixa Deus trabalhar. Não deixa ninguém perceber. Se pedirem teu CEP, diz que você não entende o que é isso. I don't know, CEP. Vou mudar de assunto, porque estou no meio de São Gonçalo, daqui a pouco eu não saio daqui. Mas a verdade é que quem é fiel no pouco é o próximo candidato para entrar no muito. Pedro só pôde governar a igreja de Cristo depois porque foi fiel no pouco. Pouca fé, mas usou a fé que tinha. Tinha pouca informação, ele era iletrado, diz a Bíblia, analfabeto, mas pregou para 3 mil pessoas. O pouco que você sabe não pode ser limite para o que Deus quer fazer hoje na tua vida. O pouco que você tem não é limite para o Deus sem limite que você serve. Só que nós erramos quando não acertamos o alvo certo e o alvo de quem quer servir a Deus são as pessoas. então quando eu penso em fazer o bem é fazer com as pessoas. Quando eu penso em usar o pouco conhecimento que eu tenho é para ajudar as pessoas. Se eu tenho só uma gotinha de unção, Deus só me deu pouca unção para ver o que eu vou fazer eu vou usar essa unção com as pessoas. E Deus vai falar esse é um servo bom e fiel porque foste fiel no pouco sobre o muito eu te colocarei. E como é que você começa a multiplicar? A Bíblia em Mateus 25 explica. Você multiplicou o pouco? Quem não multiplicou? Ah, o Diácono Joãozinho ali. Diácono Joãozinho, pega o pouco que você tem e dê para quem multiplicou. Dá para ele aqui. Deus vai tirando de quem não tem. Já viu aquele ditado popular? O pobre fica cada vez mais pobre e o rico fica cada vez mais rico? Isso é Bíblico. Mateus 25. A Bíblia diz aquele que não tem até o pouco que tem ele será tirado. E o que tem se ele é dado em abundância? O que ele quis dizer? Vem a parábola dos talentos. Ele dá dois talentos para um. Um talento para um, dois talentos para outro, cinco talentos para outro. Justamente o que tinha um talento, porque Deus sabe o que dá para cada um. É porque você não pode bater perninha se Deus só te der um e der dois para o outro. Ele sabe quem pode administrar um e quem já pode administrar dois. E justamente quem recebeu um foi o que enterrou. Todos os outros multiplicaram o dobro. Quem tinha dois virou quatro, quem tinha cinco virou dez. O que não multiplicou, que manteve um, Jesus fala, o Senhor na parábola fala o seguinte, olha, você não multiplicou, você é um servo mau e infiel. Poxa, infiel no pouco, me dá o que você tem e dá para quem tem dez. Então, a lógica de Deus é o seguinte, quanto mais você usar o teu pouco, mais ele está pegando de alguém e te dando mais para você virar muito. Isso está na Bíblia, por mais duro que seja. E se você parar para pensar na vida, é exatamente assim. Você está lá trabalhando na serraria, o dono viajando para Paris, você fala, eu estou aqui o dia todo cerrando esse negócio e o cara está em Paris. É porque é assim que funciona. Quem não tem, até o pouco que tem é tirado. Agora, começa a ser fiel no pouco que você tem para ver se as funções não se transformam, não mudam. Porque eu sei de onde eu vim. E eu sei que para estar nos lugares que Deus está me levando não tem a ver com a minha capacidade, tem a ver com a fidelidade. E o dia que eu deixar de ser fiel é de um dia para o outro. É um dia para o outro. Quantas pessoas eram grandes, grandes empresários, grandes pregadores sumiram de um dia para o outro. Ninguém escuta mais, ninguém quer mais. Porque quando você é fiel no pouco que Deus te coloca sobre o muito, o que é muito para você agora continua sendo pouco para Deus. Ou seja, você vai ter que continuar sendo fiel, porque para Deus ainda é pouco, Ele ainda tem mais. Então, tem gente que quando pega o muito do ser humano, já relaxa, já descansa, já acha que não precisa obedecer, não precisa ser fiel, não precisa mais servir, não precisa mais lutar pelas pessoas. Só que é muito aos teus olhos que você veio da miséria, você acha que tem é muito. Para Deus ainda é pouquinho. Deus fala, mas você não está sendo fiel no pouco? Você fala, não Deus, para mim já é muito. Para você é muito. Mas não está nem na metade do que eu separei você para viver. Não está nem no início das bênçãos que eu separei para você. Quando Deus te chama para servir nessa igreja, como obreiro, como voluntário, como diácono, ele tem um propósito de prosperidade para o seu futuro. Ele tem um propósito de mudar a história da tua família, de os erros dos teus pais não se manifestarem em você nem nos teus filhos. Ele tem um propósito de o pouco que você teve na vida, pouco emprego, pouca oportunidade, virar muito para você e para os teus filhos. A única coisa que ele está falando é o seguinte, eu abri uma porta para você servir. Está aqui a igreja, está aqui o voluntariado, está aqui o diaconato, está aqui os obreiros, está aqui o banheiro. O pouco que você tem você pode servir sem esperar nada em troca, senão vira negócio, aí você pega a tua recompensa e vai. Estou disposto a servir sem esperar nada em troca. Ah, então é comigo, então a recompensa é comigo. Se eu espero algo em troca, quem me recompensa é o homem. Se eu não espero nada, quem me recompensa é Deus. E como é que Deus recompensa? Te tirando do pouco, te colocando sobre o muito. E Deus é tão perfeito que Ele te coloca sobre o muito que você tem sonhado. Quando eu era empresário anos atrás, eu achava que aquilo era bom para mim, mas não tinha nada a ver com meus sonhos. Hoje, quando eu estou alimentando pessoas, quando eu estou ajudando pessoas a crescerem, hoje, quando eu estou soltando a palavra, quando eu estou escrevendo, eu vejo, meu Deus, há anos atrás, Deus já sabia qual era o meu sonho e eu mesmo não sabia. Deus, como Ele já te viu no futuro, Ele sabe exatamente o que você precisa. E quando Ele te tira do pouco, para o muito, não é para o muito de qualquer coisa, é para o muito do teu sonho, é para o muito do teu propósito de vida, é para o muito do que você nasceu para fazer. Deus é perfeito, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. O problema da palavra de hoje é que se depois de hoje você continuar dando qualquer desculpa para servir, você sai desse propósito de grandeza, de passar para o próximo nível. Porque Pedro poderia dar várias desculpas para Jesus para não sair do barco do tipo, olha, você está andando sobre a água, isso não é normal, você parece um fantasma e ninguém consegue andar sobre as águas, você desculpa, mas eu não vou fazer uma loucura dessa. Porque tem gente que quer negociar com Deus, Deus pede algo impossível, fala assim, Deus, você desculpa, não dá. Então, se você tem coragem de dar o passo, por mais que pareça, que não é possível, se você tem essa coragem, Deus também tem coragem para te tirar do pouco para o mundo. Deus também vai ter a coragem de te transportar da sua realidade limitada para uma terra sem limites, onde ele pode fazer tudo através de você. José, nós temos muitos exemplos, mas José estava na prisão, antes, como escravo, depois casa de Potifar, depois foi injustiçado, foi mandado para a prisão, e o tempo todo ele usou o pouco que tinha. O pouco de governo que ele tinha, porque ele não tinha o trono, então ele não tinha muito governo, mas o pouco governo que ele tinha, ele usava. Na casa de Potifar, ele era o quê? Ninguém lembra? Meu Deus. O que ele era na casa de Potifar? Gente, eu estou com medo. Usa qualquer palavra aí, irmão. O administrador, o mordomo, o que tomava conta de tudo. Então, presta atenção. O escravo, com pouco de conhecimento de administração que ele tinha, porque ele não tinha ido para a faculdade, estava governando a casa de um governante. Deus falou, como é que pode, ele em vez de estar revoltadinho com os irmãos, xingando Deus, que Deus esqueceu dele, em vez de estar dando desculpa porque ele não tem formação em administração, como é que pode estar governando a casa de Potifar? Vou passar para o próximo nível. O próximo nível não quer dizer que é melhor. Quer dizer que é uma outra fase. Porque para José foi pior. Ele saiu da casa de Potifar, onde andava de roupa de linho, e foi para a prisão. Adivinha o que ele virou na prisão? Bom, se vocês não estão a fim de participar, eu falo, chefe dos carcereiros. Escuta isso. Quando você sabe usar o pouco que você tem, podem te botar dentro da prisão que você vira chefe. Porque o pouco que ele tinha era pouco de governo. Como alguém tem, aqui pode ter pouca unção, outros tem pouco recurso financeiro, outros tem pouca sabedoria. Mas se você não usar esse pouco, a próxima fase nunca será realidade. Então, o pouco que ele tinha, agora ele estava chefiando a cadeia. Um dia, porque Deus sabe que você sabe usar o pouco que tem, um copeiro da vida lembra de você e te coloca na frente de farol. te coloca no palácio, te coloca no lugar de governo. E agora você já vai entrar sem medinho, vai entrar sem inseguranças, você vai entrar sem incertezas, porque lá atrás, no pouco, Deus já te ensinou como fazer. O que você não sabe é que o pouco que você está sendo fiel também é um treinamento para você saber lidar com muito. Ele então pega o governo de todo o Egito e começa a alimentar toda aquela geração. A Bíblia diz que toda a terra estava com fome, todas as nações iam para o Egito para buscar comida. Chega um tempo que quando você se torna um fiel administrador do muito, todo mundo vai ter que comer do que sai da sua mão. Não é porque você é mais importante, é porque você é o único que sabe administrar o muito. Anota isso aí, pelo amor de Deus. Porque a gente acha que quando Deus levanta é que a gente é especial, ou que a gente é muito importante, ou que Ele quer botar a gente no top para mostrar para o outro que o outro não sabe. Não, não. Quando Deus te levanta é porque Ele sabe que de todos só você conseguiria lidar com esse levante. Quando Deus te coloca no governo para administrar coisas grandes é porque Ele sabe que de todos só você ia continuar alimentando o povo. Outros iriam parar na metade. Então, quando Deus dá uma posição de destaque para alguém, não é para que você fique conhecidinho ou famosinho, é para que você continue sendo fiel como já era lá atrás, agora nessa nova posição. Porque pessoas na nossa geração dependem do que você hoje faz pouco. O que você faz pouco hoje, existem pessoas que vão depender disso. quem aqui sabe escrever? Sabe escrever? Todo mundo? Maioria? Se você sabe escrever, você já tem tanta coisa para ensinar para quem não sabe. A moça que trabalhava com a gente lá em casa não sabia escrever, nem ler. E era uma dificuldade. Porque, por exemplo, nem o WhatsApp queria mandar um recado da comida que ela tinha que preparar, tinha que mandar o áudio. E era constrangedor. E só quando você convive com uma pessoa que tem essa limitação que você se coloca no lugar dela. Puxa! Para mim é tão fácil ler e escrever, mas para ela é impossível. Ela não consegue. Então, você fala assim, eu não tenho nada. Sabe ler e escrever? Já tem muito. Já pode estar ensinando os outros. Eu não tenho nada. Você já é batizado no Espírito Santo? Começa a batizar os outros. Eu não tenho nada. Tem duas mãos para segurar o cartaz ali? Segura que Deus está vendo isso e vai te passar para o próximo nível. Ou seja, depois de hoje, você não tem desculpa. Ah, eu não faço por causa disso. Eu não faço porque eu estou cansado. Eu não faço porque eu trabalho muito. Eu não faço porque eu não tenho dinheiro. Eu não faço porque eu não tenho talento. Eu não faço porque eu não tenho unção. Eu não faço porque é isso. O pouco que você tem, você vai ter que usar. Essa é a única forma de Deus te colocar no próximo nível, de Deus te levar para algo maior, de Deus fazer com que você realmente agora passe por muito. É o pouco que você tem. Eu prego muito pouco, pastor. Então prega. E você não precisa de público para pregar. O problema é que as pessoas pregam mal, pregam pouco e ainda querem pregar no público. Não, vai lá, prega lá fora. Está cheio de gente para escutar. Dá resultado. Depois vem falar, mostra o teu resultado aqui, que quem sabe. Servir não tem a ver com isso aqui. Servir não tem a ver de ficar na frente da câmera. Servir é fazer pelas pessoas sem esperar em troca. Se eu só prego no altar porque as pessoas vão me ver, eu estou fazendo um negócio, eu não estou servindo. As pessoas vão me ver, vou ter recompensa. e quando você prega no trem que ninguém te vê? Quando você prega no teu trabalho, no teu emprego que não tem câmera te filmando? E quando você canta no hospital para o doente terminal que não tem venda de CD? Aí Deus começa a ver que você é fiel no pouco dom, no pouco talento que tem, na pouca saúde, no pouco tempo que tem. Eu lembro, eu encerro com isso, eu lembro que uma vez eu fui visitar um amigo, um bispo muito querido e eu tinha pouco tempo, eu era em outro país, eu tinha pouco tempo com ele e ele me buscou no aeroporto e eu falei, vamos para onde? Ele falou assim, nós vamos direto para o hospital. E eu estava meio que de férias, eu falei assim, mas o hospital, é que eu estou de férias, né? Ele falou, é jovem, só que você tem pouco tempo. Você precisa saber se o pouco tempo que você tem, você quer curtir a vida ou servir as pessoas. Eu estou indo para o hospital, se você quiser curtir, está aqui, eu te deixo no shopping. Aí você fica meio constrangido, não, não é o que eu quis dizer, não. Tu toma uma dessa e tu fica, né? Eu falei, vamos para o hospital. Aí ele falou assim, a gente vai entrando nos quartos, vai pedindo permissão e você vai pregando. Aí eu falei, não, não, não. Ah, só quer pregar no altar, né? Eu falei, não, não é bem isso, não. É, aqui só tem uma pessoa e está morrendo. Vai pregar ou não vai? Aí você começa a ver que chega uma fase da tua vida que Deus quer saber só onde está o teu coração. Deus quer saber só se você, se só tiver uma pessoa vai continuar fazendo o que você faz diante de mil. Deus só quer saber se você consegue fazer só para ele, sem esperar nada em troca. É só para ele, é só para mim, você faz? É só essa pessoa que vai te assistir. Está morrendo, você faz para mim? Ou tem que ter mil pessoas te assistindo para você fazer? Eu vim aqui te desafiar a virar um obreiro de verdade. Tirar a desculpa da sua boca, pegar o pouco que você sabe e apresentar diante da igreja, diante do pastor, falar, pastor, o pouco que eu sei é isso e eu vou servir com o meu melhor. A tua recompensa não vai vir da igreja, não vai vir do pastor, a tua recompensa vai vir direto do céu. Os céus vão conspirar ao teu favor. Os céus vão te colocar em lugares que ninguém da tua família entrou. Os céus vão te colocar em posições estratégicas que você nunca nem sonhou entrar. Os céus vão conspirar a tal ponto que você vai ter recursos não só para você, mas para distribuir, para investir, para alimentar a pessoa. Porque Deus sabe que quem é fiel no pouco, ele pode colocar no muito. Deus sabe que quem prega para dois, pode pregar para dois milhões. Deus sabe. E o pouco que você tem hoje é uma grande oportunidade para Deus conhecer ou revelar, porque Deus já conhece o teu coração. Mas Ele precisa revelar para as pessoas. Ele precisa que as pessoas saibam quem é você. Quando Deus pede para Abraão sacrificar Isaac, Deus já sabe o desfecho porque Ele é o criador de todas as coisas, Ele é o inciente. Mas Ele precisava botar na Bíblia. Ele precisava que todo mundo soubesse qual era o coração de Abraão. Então Ele só pede para matar e fica calado. Deixa todo mundo saber o coração desse homem aqui. vocês vão ver o que Ele é capaz de fazer se eu pedir. Deus já sabia que Abraão estava disposto a matar. A maioria das coisas que Deus vai te pedir não é para provar se você vai fazer ou não, porque Ele já sabe se você pode fazer ou não, se você é capaz de fazer ou não, se você tem disposição para fazer ou não. Ele já sabe. Se Ele pedir para você fazer é porque Ele quer mostrar para todo mundo o que você vai fazer. É para botar o teu nome na história quando Deus fala assim fica ali segurando o cartaz de seja bem-vindo, vai ali lavar o banheiro, faz tal coisa para mim, é só para todo mundo saber que estando numa empresa como diretor prosperando ou estando segurando o cartaz ali, você é aquele que serve sem esperar nada em troca. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que me trouxe aqui hoje à noite para dizer que tem um próximo nível te esperando. Tem uma nova estação te esperando. Você vai começar a servir como nunca serviu antes e também Deus vai te colocar em lugares que você nunca entrou antes. Toda vez que Deus me pede alguma coisa eu faço sem desculpas. E a maioria das coisas que Deus te pede você não tem todo recurso para fazer. Às vezes o recurso físico, natural, financeiro, emocional, às vezes você está desgastado. Mas Deus pediu. E se Ele pediu é porque Ele quer mostrar para todo mundo o que você vai fazer. Ou seja, tudo que Deus faz é muito parecido voltando à história de Abraão, é muito parecido com o que Ele mesmo falou para Abraão em Gênesis 12. Abraão, engrandecerei o teu nome. Como é que Ele engrandeceu o nome de Abraão? A partir do momento que Ele mandou Abraão matar Isaac e Abraão foi lá cumprir o serviço. Ele entra para a história, o mundo inteiro começa a contar essa história por cada país, por cada cidade. Quem é crente, e quem não é crente conhece a história de Abraão e Isaac. Não precisa ser religioso para saber isso, porque Deus engrandeceu o nome de Abraão. As três religiões monoteístas, judaísmo, o islã e o cristianismo aceitam Abraão como pai da fé. Só para você ter uma ideia como Deus cumpre quando você é fiel no pouco. O pouco que Abraão tinha, que era Isaac, virou uma multidão de filhos, que é Israel hoje. Tudo que nasce grande é monstro. Se vai nascer de Deus, vai nascer pouquinho, é pequenininho, é bebezinho, vai crescendo. Tudo que nasce pronto dá errado. O primeiro Adão nasceu pronto, na primeira tentação caiu. O último Adão nasceu da barriga de uma virgem. Veio 40 dias de tentação, ele não caiu. porque quem começa pouco, quem começa pequeno e vai crescendo, é fiel até o que? Você precisa preparar teu coração para o que Deus vai te dar. Você precisa preparar tuas emoções, o teu caráter para o nível que Deus vai te colocar. Você precisa saber que esse nível que Deus vai te colocar pode ser muito para você, mas ainda é pouquíssimo para Deus e você precisa continuar fiel porque sempre vai ter mais com Deus. nunca vai ser o ponto de chegada com Deus e você sempre está no caminho. Deus, mas eu já tenho muito então, está só começando para mim. Deus, eu fui fiel até aqui, continue fiel agora até o fim. Aquele que for fiel até o fim será salvo. A Bíblia diz que Jesus Cristo foi fiel até a morte e morte de cruz. se você for fiel que Deus te confiou por mais que seja pouco hoje você entra para a história você passa para o próximo nível e você começa a alimentar multidões inteiras com aquilo que você tem. Com aquilo que você tem. Prepara teu coração você tem que estar preparado porque quando Deus te coloca no muito outras emoções surgem. a emoção do pouco é uma emoção de falta de incerteza a emoção do muito é outro tipo de emoção as duas te derrubam do mesmo jeito. É por isso que fidelidade é inegociável com Deus no pouco no muito você tem que continuar sendo fiel porque o pouco te derruba e o muito também te derruba a crítica te derruba o elogio também te derruba então quando Deus te chama para uma vida de obreiro é uma vida de fidelidade no pouco ou no muito eu continuo servindo sem esperar nada em troca eu continuo servindo as pessoas eu continuo pegando o pouco que eu tenho hoje por mais que pareça muito já para Deus continua sendo pouco eu pego esse pouco e sirvo as pessoas Deus não te chamou para comparar-se com alguém Deus te chamou para usar o que você tem pastor eu tenho 500 seguidores na rede social pastor Leandro tem 10 mil quem tem 10 mil é ele você só tem 500 você usa o que você tem o pouco que você tem é o que Deus vai usar para te colocar no mundo no mundo pastor eu só moro numa casa de um quarto você já hospedou alguém não eu tenho vergonha vai continuar lá de um quarto eu lembro que quando nós éramos pequenos morávamos numa casa em obra meu pai recebia tudo quanto era missionário em casa era vergonhoso porque era no tijolo ainda banheiro com porta de daquelas madeiras que não é colocada ainda só apoiada meu pai tinha um carro todo velho sem tampa da gasolina e a gente recebia missionário que vinha da Argentina da Polônia ficava todo mundo lá em casa a gente fazia a melhor comida que a gente podia na época tudo que a gente podia do melhor e a gente se perguntava pai por que você faz isso ele falou assim porque vocês vão ter onde morar a minha descendência vai ser abençoada na terra porque eu estou sendo fiel no pouco que eu tenho eu e meus irmãos graças a Deus moramos em lugares que a gente nunca nem sonhou eu não tenho dúvida nenhuma porque o meu pai e minha mãe foram fiéis ao pouco Deus foi colocando as nossas gerações no mundo não é só você que vai comer da bênção que sai da fidelidade do pouco os teus filhos que ainda nem nasceram os teus netos vão comer da bênção que sai de você é por isso você tem que estar preparado porque nem olhos viram nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam então a partir de hoje tira os teus olhos do vizinho do que tem mais porque Deus não te chamou para ter o que os outros têm Deus confiou o que você tem para usar para de se comparar e usa o que você tem porque é o que você tem que vai te botar no próximo nível não o que os outros têm o que os outros têm é deles é o que eu tenho que vai me colocar sobre o muito eu tenho que usar o que eu tenho a capacidade que eu tenho o talento que eu tenho não é muito mas é meu fala assim não é muito mas é meu aplauda o Senhor não é muito mas é meu não é muito talento mas é o meu talento não é muito dinheiro mas é o meu dinheiro vou demonstrar conforme a fidelidade de Deus na minha vida não é muita unção mas é a minha unção e eu vou usá-la para abençoar as pessoas e grave bem isso toda vez que você usar o pouco que tem para fazer algo para alguém sem esperar nada em troca pode preparar para o próximo nível pode preparar para entrar sobre o muito pode preparar para mudar sua realidade é isso que eu tenho tentado fazer e faço na minha vida e é isso que você tem que começar a fazer a partir de hoje pega o pouco que você tem como obreiro como diácono eu tenho um pouco título eu sou o irmão do estacionamento pega o pouco título que você tem e sirva as pessoas sem esperar nada em troca um dia um dia Deus coloca algo na tua mão que você nunca sonhou vê se você está me lembrando de cada coisa aqui quando eu comecei toda segunda-feira eu fazia uma reuniãozinha eu ia com um carrinho que eu tinha todo arrebentado até hoje nunca vendi esse carro tenho ele até hoje tenho até hoje para Deus me lembrar de onde eu saí ele está lá na minha garagem as pessoas chegam lá em casa e falam assim ué o moço veio trocar a lâmpada eu falei não esse carro aqui é meu é seu esse carro aqui é meu eu não te contei a história de onde eu saí não eu sempre deixo lá para todo mundo saber de onde eu saí Deus sempre vai deixar algo na tua vida para lá na frente todo mundo saber de onde ele te tirou porque ele vai te levantar muito ele vai te colocar em lugares que você nunca imaginou mas o teu testemunho não é estar onde está é sair de onde você estava vou repetir o teu testemunho não é estar onde está hoje o teu testemunho é sair de onde você estava isso é um testemunho mas para sair de lá eu tive que ser fiel no povo sabe o que eu estava lembrando esses dias que nessa época um grupo de pessoas de pregadores se reuniram me chamaram numa reunião uma reunião para bater um papo num restaurantezinho e eu fui com esse meu carrinho todo arrebentado todo mundo de carrão e eles começaram a zombar de mim eu lembro que nessa época eu tinha dois mil seguidores no Instagram e um carro arrebentado e eu lembro que um pegou assim ah qual é o teu Instagram eu falei é esse ali vivo para anunciar as boas notícias era o que eu usava na época começando ele quando a gente foi para o estacionamento ele falou esse é teu carro? os crentes de vez em quando eu procuro saber notícias deles ou para mandar a cesta básica ou para fazer uma oração porque Deus nunca vai deixar alguém pisar num servo de verdade fiel Deus nunca vai permitir você que é fiel no pouco que alguém que acha que está por cima humilhe um filho de Deus e não perceba a besteira que fez anos depois sabe porque o Egito prosperou? não é porque José sabia governar não é porque faraó sabia não humilhar é diferente ele viu o cara e falou assim não vou humilhar ele não ele vai governar ele tem o que eu não tenho então o todo poderoso faraó resolve dar espaço para quem sabia fazer o todo poderoso faraó resolve dar oportunidade para quem sabia o todo poderoso faraó ao invés de pisar em José dá um trono para José quem morreu farto de dias e comendo filé mignon todo dia faraó por causa de José em dias de fome ele estava comendo filé mignon e tem gente quando está um pouquinho por cima quer pisar num filho de Deus quer impedir a oportunidade de um filho de Deus seja fiel ao que Deus te deu não seja essa pessoa que um dia vai pisar em alguém proteja-se proteja-se guarda teu coração o futuro é brilhante Deus vai te levantar muito não vale a pena você perder uma noite de sono por inimigo por nada a vitória está vindo ao teu favor está no teu caminho já para que você vai perder tempo para que você vai se distrair continua fiel no pouco que Deus te deu deixa falarem de você continua fiel no pouco que Ele te deu não se compare com ninguém não escute o que os outros estão falando sobre você só escuta o que Deus mandou você fazer se eu escutasse o que os outros falaram para mim no início eu não poderia estar aqui porque falaram que não dava que eu não podia mas eu continuei fazendo o que Deus mandou fazer eu fui fiel a voz de Deus e a voz de Deus me trouxe até aqui você não tem ideia onde a voz de Deus pode te levar se você for fiel nessa vozinha pequena que está escutando hoje vai virar um alto falante depois oh Espírito Santo você não tem ideia onde você pode estar daqui a um ano você não tem ideia você não tem ideia como pode estar teu ministério tua empresa teus negócios tua família coisas que já estavam perdidas já tinham saído das suas mãos vão voltar ainda desse ano coisas que já estavam determinadas a serem quebradas Deus vai restituir esse ano pessoas que estavam completamente desesperançadas se achando o menor dos menores vão ser usados este ano por Deus Deus vai levantar Deus adora levantar os pequenos e os fracos porque aí o nome dele é glorificado quando um forte se levanta as pessoas podem achar que foi a capacidade dele mas quando Deus levanta eu e você sem força nenhuma quando Deus levanta eu e você saindo da onde a gente está saindo ninguém consegue roubar a glória de Deus quando ele levanta um fraco ninguém consegue roubar a glória de Deus quando ele levanta alguém que não tinha chance nenhuma toda tua vida já estava fadada ao fracasso aí Deus resolve te dar uma oportunidade para servir na igreja você vem e serve serve com todo teu coração quando você menos espera aqueles que antes estavam te humilhando agora estão te ligando para pedir conselho te ligando para pedir ajuda te ligando para pedir favor porque está chegando um tempo de governo sobre aqueles que começaram servindo José não entrou direto como governador do Egito ele começou servindo Davi não entrou direto como rei de Israel ele começou servindo porque servir é oportunidade de você ser fiel no público Deus não te chamou aqui para brilhar Deus te chamou para servir você vai brilhar no tempo em que amadurecer no serviço brilhar que é o que a gente como ser humano todo mundo quer ninguém quer ser advogado isso é o pior você quer brilhar como advogado você vai servir a Deus vai pregar a palavra você quer brilhar como pregador você não quer ser pregador desconhecido brilhar não quer dizer que é ruim ruim é adiantar o tempo do brilho ser famoso no que faz não é ruim Deus diz eu vou engrandecer o teu nome abrão ou seja eu vou deixar teu nome famoso mas no tempo dele depois que os processos foram aprovados e não no tempo que você quer você quer aprender tanta coisa há um tempo atrás um rapaz de conhecido me procurou me escreveu no instagram falou pastor eu comecei a pregar a palavra eu estou já há um tempo eu tenho te escutado o seu livro doze dias me ajudou muito e eu queria um conselho imagina minha vida toda corrida eu entrei ele me escreveu pelo instagram entrei no instagram dele tinha pouquíssimos seguidores e um vídeo eu escutei um vídeo dele e senti uma graça de Deus muito grande então preste atenção não importa se você tem dinheiro se você tem seguidor se você é conhecido se a graça de Deus estiver com você quem está por cima vai querer te puxar para cima eu liguei para ele e falei assim me dá seu telefone escrevi para ele no instagram me dá seu telefone liguei para ele isso faz um ano e pouco atrás e falei assim vem aqui em casa ele nem acreditou ele falou o que? eu quero te receber na minha casa ele foi na minha casa tomamos um café conversamos ele falou pastor o dia que Deus me levantar o que eu faço? eu comecei a aconselhar a falar com ele não passou 3, 4 meses Deus levantou esse homem hoje o Neymar colocou uma pregação dele toda no stories Dave Leonardo eu liguei para o Dave falei Dave chorando falei assim Deus te levantou cara e comecei a celebrar porque hoje ele tem mais seguidor do que eu ele é mais conhecido do que eu ele prega muito mais do que eu ele vai em lugares que eu não posso ir e a minha alegria está em saber que o pouco que eu tinha serviu para contribuir com o crescimento dele Deus não nos chamou para comparar com ninguém Deus nos chamou para ajudar quem está do lado Deus nos chamou para servir com pouco que a gente tem se um dia chegar a tua hora Deus te levanta mas se não chega continua servindo as pessoas que estão do seu lado e tem gente que começou hoje que vai mais longe que você é assim mesmo continua servindo não fica com raivinha com Deus não fica com deixa a invejinha entrar não que vai bloquear teu destino todo vai parar tudo na tua vida continua sendo fiel no pouco porque Deus sabe a hora de te dar o muito Deus sabe a hora de te dar o muito só continua sendo fiel fiel diz o Senhor só seja fiel o que eu coloquei na tua mão o pouco que eu coloquei vai ser fiel nisso que eu vou te honrando eu vou te colocando em lugares que você nunca sonhou pastor Leandro falou algo no final no início que é isso que eu quero usar como apelo de hoje você que entrou aqui pensando em desistir é a última ceia de obreiros que eu vou olha é a última coisa que eu faço eu já estou cansado eu acho que já fiz demais para Deus você entrou aqui com uma desculpa esse esse é o apelo de hoje você que entrou com uma desculpa hoje aqui mas essa palavra chacoalhou você e você falou assim não, não, não eu estou com a instrução agora eu sei que eu estou no meio do percurso ainda estou no meio do caminho ainda tem que ser fiel em muita coisa com temor e tremor com temor e tremor se essa palavra foi para você se você entrou aqui com essa desculpa com alguma desculpa para não continuar servindo mas Deus está revertendo teu coração agora eu preciso que você corra no altar agora porque tem uma palavra de Deus para você eu preciso que você venha aqui agora se tem alguma pessoa que entrou com essa desculpa tem várias que Deus já me mostrou mas se vier um eu vou orar por um tem várias mas se vier um eu vou orar por um vem cá não precisa vir mais ninguém escute o que eu vou te falar todo homem de Deus que foi levantado poderosamente por Deus pensou em desistir pensar em desistir é diferente de desistir quem venceu não desistiu apesar de ter pensado Deus é tão misericordioso que quando eu penso em desistir ele me bota em ambiente como esse alguém sempre me dá uma palavra seja na pregação ou numa palavra profética ou na leitura da palavra eu me animo de hoje me animo de novo e você está muito jovem está começando tudo que Deus vai fazer na tua vida então não é tempo de desanimar você vai ser um grande obreiro as pessoas vão ver o que você faz para Deus e toda a tua família escuta o que eu estou te falando toda a tua família vai ter a história mudada por causa de você você vai ser o agente de transformação da tua casa todo mundo vai comentar os familiares os amigos do bairro como é que pode acontecer isso com ele ele veio do mesmo lugar que a gente como é que ele pode estar indo tão longe ele veio da mesma situação que a gente mas ele continuou servindo ele não parou ele não desistiu ele pensou mas não desistiu e Deus vai renovar as tuas forças e Deus vai fazer o milagre que tem que fazer hoje e Deus vai restituir o que precisa ser restituído e muita gente perdeu a oportunidade de vir agora não precisa vir mais que eu já estou mudando o apelo perdeu a oportunidade eu preguei sobre a oportunidade te dei uma você sei lá ficou com preguiça ou distraído agora o próximo apelo é o seguinte se Deus tem falado contigo sobre o próximo nível e você sente que o tempo do pouco está acabando você sente que o pouco o tempo de de fazer contas está acabando você sente isso você ainda está fazendo conta para tudo meu Deus está apertado meu Deus minhas emoções cheio de insegurança mas você sente que isso está acabando já é um sentimento em você não é realidade mas já é um sentimento primeiro para essas pessoas eu quero te falar o seguinte prepara uma oferta para essas pessoas não é uma oferta da igreja as pessoas que sentem que o tempo de fazer contas está acabando você sente isso já é um sentimento teu aí a palavra veio hoje começou a confirmar um monte de coisa na sua mente no seu coração prepara uma oferta ao Senhor porque enquanto você está trazendo a sua oferta Deus vai estar confirmando esse novo tempo onde já não será um tempo de fazer contas mas será um tempo de administrar grandes coisas teu problema não vai ser mais fazer conta porque não tem vai ser fazer conta porque tem muito para distribuir Deus vai mudar sua fase financeira agora nesse apelo nessa oração então se é para você separa tua oferta e traz aqui agora em nome de Jesus Espírito Santo vamos lá vamos lá hum 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 Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito de Deus Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Deus está mudando o teu ciclo Deus está mudando agora a fase da tua vida Se você tem sido fiel no pouco que Deus tem te pedido Prepara-se, prepare-se Porque através dessa oferta um ciclo está sendo mudado Uma nova estação está surgindo para você É uma nova estação É um novo ciclo É uma nova fase Nem olhos viram Nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou no coração do ser humano O que Deus tem preparado para aqueles que o amam E quem está vindo aqui ama a Deus de todo o coração Quem está ofertando ao Senhor é porque o ama Porque você não dá nada de valor para quem você não ama Você está provando o seu amor para o Senhor nessa oferta E Ele está mudando o teu ciclo Você teve que administrar um pouco E agora vai ter o problema bom de administrar muito Deus vai te dar mais sabedoria Eu declaro mais sabedoria de Deus Mais sabedoria Mais sabedoria Mais sabedoria Mais sabedoria Mais sabedoria Espírito Santo 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 Nem olhos virão Nem ouvidos ouvirão Nem jamais Entrou no coração O que Deus tem preparado O que Deus tem preparado pra você Nem olhos viram Nem ouvidos ouvirão Nem jamais entrou no teu coração É um próximo nível É uma próxima fase Deus tem visto o quanto você Tem sido fiel no pouco Tem muita gente fiel no pouco aqui Deus tá mostrando Muita gente tem sido fiel no pouco Muita gente tem servido Essa casa sem esperar nada em troca Muita gente tem servido A Deus sem esperar título nenhum Deus tá mudando a tua fase hoje Deus tá mudando o teu ciclo hoje Obrigado Espírito Santo Obrigado Espírito Santo Agora você por mais que não tenha sentido Ainda esse novo ciclo Mas faz parte dessa igreja E quer trazer seu dízimo E sua oferta Também pode trazer agora Caso já não tenha trazido Se tem mais alguém Que faz parte do corpo de Cristo E quer ofertar nessa casa Quer trazer o dízimo Você pode aproveitar esse momento Já que estamos aqui Porque é um novo tempo É um novo tempo na tua vida É um novo tempo na tua casa É um novo tempo no teu ministério Pai nós abençoamos o teu povo Declaramos o amor De Deus Declaramos a graça do Senhor Jesus Cristo Declaramos as consolações Do Espírito Santo Acompanhando cada um Guardando Aconselhando cada um E profetizamos que Toda a igreja central do avivamento Entra em uma nova fase Essa igreja tem sido fiel no pouco a Deus E agora chegou um tempo de desfrutar De coisas grandes Chegou um tempo de muito nesse lugar Chegou um tempo de parar De fazer contas E começar a empreender Para o reino de Deus De uma forma sobrenatural Essa é a palavra de Deus Para a igreja nessa noite Que Deus te abençoe Que Deus te prospere Que Deus envie notícias De todos os lados Boas notícias vão chegar Pelo teu telefone Vão bater na porta Da tua casa Prepare-se para as boas notícias Se você crer Aplauda o Senhor Com toda a sua força Deus abençoe Amém 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 Amém